Desenhos expressivos e textos de intenso simbolismo constituem o livro O Atu, resultado de um trabalho conjunto dos alunos do segundo ano de ensino fundamental, da escola Padre Colombo e da professora da turma Ione Lopes. Nas páginas do livro, as crianças colocam seus sentimentos sobre a tragédia ambiental que se abateu sobre o povo indígena Krenak, com o rompimento da barragem do Fundão. Os Krenak tem suas aldeias às margens do Rio Doce, em Minas Gerais. A proposta da criação do livro O Atu, ele surgiu de um curso que eu participei da Pebride, da UFOP, em parceria com o FMG. Como que isso surgiu? Quando eu estava dentro de sala de aula, eu contei para eles a história do povo Krenak e eles se motivaram muito por causa do que aconteceu com a natureza, com o rompimento da barragem do Fundão. E eles se empolgaram e perguntaram, ô tia, e as pessoas que viviam à beira do rio, o que aconteceu com elas? E, nessa ideia, eu fiz o meu trabalho baseado nessa pergunta. Eu elaborei com eles um trabalho onde eu passei vídeos, onde nós fizemos a construção do nosso livrinho O Atu, baseado no povo Krenak, que habitava as margens do Rio Doce. Que, para eles, O Atu significa Rio Sagrado. E esse povo, eles sofreram muito com essa situação. Essas pessoas se motivaram muito por causa dessa situação. E, baseado nisso, nós criamos O Atu, que significa Rio Doce. Eu fiz esse livro junto com os meus alunos. O resultado foi um resultado excelente, porque a participação deles, a construção desse livro, juntamente com as famílias, foi, assim, fundamental para que esse projeto se tornasse, de fato, uma realidade. Hoje, nós estamos aqui para agradecermos a participação dessas crianças e a participação da Sheila Grenak, que é a líder desse povo, que ela está conosco aqui nessa tarde. E o resultado do livrinho é esse. Somos imensamente gratos à participação de todos. Shirley Dzukurnan, ativista Krenak, uma das primeiras indígenas do Brasil a ingressar em um curso superior no final dos anos 90 e que se coloca desde os 13 anos de idade como representante dos direitos indígenas, detentora do título de doutora honoris causa, uma reconhecida militante pela preservação do meio ambiente e da espiritualidade ancestral. Esta foi a convidada especial para um encontro com as crianças que trabalharam na confecção de Oatu. Recebida com alegria por elas, devidamente fantasiadas, participou até de uma roda de chocalho na melhor tradição indígena. Para as crianças da escola Padre Colombo de Caratinga, participar da feitura do livro foi uma experiência marcante? Foi muito legal, né? Eu gostei muito de escrever, porque a gente estava fazendo uma parte homenageando a Shirley, os povos indígenas. Aí eu gostei muito de fazer, porque a gente homenageou a ela e fez ela ficar feliz. Então, nós estamos muito felizes com a presença da Shirley Krenak aqui, uma pessoa tão importante, né? Uma ativista importante. Nossos alunos, ano passado, fizeram um trabalho relacionado a esse trabalho que ela faz. Então, hoje ela quis vir conhecer nossas crianças. Estamos muito felizes por estar recebendo ela aqui agora. A professora tinha que fazer um trabalho relacionado à barragem, né? Ao rompimento da barragem. Aí, por causa do trabalho da Shirley, ela resolveu fazer um livrinho junto com as crianças. Então, eu dividi o trabalho em várias etapas. Tem um grupo que ilustrou, outro grupo escreveu história, outro construiu a capa. O que eu tenho a dizer, muito obrigado, Shirley Krenak, por ter encontrado um espacinho na agenda, que é tão... Ela faz um trabalho muito extensivo, né? Então, ela encontrou uma vaguinha na agenda para vir aqui nos prestigiar. Acho que não existe uma alegria maior do que a sinceridade das crianças. E quando um trabalho é verdadeiro, e quando um trabalho é reconhecido por eles, pelos pequeninos e pequeninas, não existe alegria maior para nós, enquanto o povo Krenak. Porque entre o céu e a terra, existem os pequeninos e pequeninas. Então, nós temos um elo muito sagrado com a espiritualidade que nos rodeia, com o nosso planeta, com o universo, com as águas, com a Mãe Terra. E esse equilíbrio se chama criança. Se chama seres pequeninos, seres de luz, seres de alma. E quando eles reconhecem um bom trabalho, é porque realmente o meu povo, a minha história, o meu trabalho, está no caminho totalmente correto. E enquanto existir um Krenak pisando nesse território, do leste de Minas, bioma da Mata Atlântica, vai haver resistência, vai haver resiliência, e vai haver uma educação que realmente possa trazer a verdadeira história dos povos indígenas, não só de Minas Gerais, mas também do Brasil. Aplausos 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 Aplausos